Direto da ótica preço popular aqui na Major Amarante em frente ao Banco Bradesco pra falar pra você que quer economizar, comprar óculos com qualidade, lentes e armações venha pra cá porque tem o melhor preço da cidade, você pode conferir óculos infantis, adulto, óculos de sol pra todas as idades aqui você encontra solares a partir de R$ 95,00, isso mesmo e o melhor de tudo, armações de diversos modelos a partir de R$ 75,00 e aproveitando gente, você pode parcelar também nos cartões vem pra cá, não se esqueça hein, a ótica preço popular fica na Avenida Major Amarante em frente ao Banco Bradesco do lado da farmácia Pague Menos gente, você vai economizar de montão, você quer comprar um óculos bonito pro seu filhão, pra sua filhona, agora você pode também aproveitar e economizar aqui na ótica preço popular, anote o telefone aí, 3322 5788 lembrando, fica em frente ao Banco Bradesco aqui na Avenida Major Amarante do lado da farmácia Pague Menos, corre pra cá porque a equipe tá pronta vai te atender com as melhores armações, com as melhores lentes sabe por que aqui tem óculos com preços populares? porque aqui tem laboratório próprio, lembrando, fabricando lentes com o melhor preço da cidade ótica preço popular na Avenida Major Amarante em frente ao Banco Bradesco, vem pra cá! tá?